A América é como um corpo e sua saúde é um tripé, o patriotismo, a moralidade e a espiritualidade. Se alguém enfraquecer essas três áreas, a América desaba de dentro. Palavras de Joseph Stalin Olá, na história tradicional dos filmes, os vilões geralmente são derrotados e o final é feliz. Mas não posso fazer essa promessa para o filme que você está prestes a assistir, pois a história ainda não acabou, mas você e o público são parte desse conflito. Mais seres humanos foram mortos no século XX do que em todos os séculos anteriores juntos. Nós estamos falando de um recorde oficial, 135 milhões de mortos. O objetivo deles é distanciar toda a nossa cultura de qualquer bases morais. Se você olhar para as mudanças ocorridas na América desde 1960, constatará que talvez toda a cultura tenha sido transformada. Eles vêm com a ideia de que a vila é a que deve criar a criança, mas a vila seria o governo. Eles têm deliberadamente destruído a compreensão de que a família é o bloco fundamental que constrói uma sociedade. Passamos de uma América que valorizava a família para uma América depravada. Os esquerdistas querem que você pense que as mudanças culturais ocorridas nos Estados Unidos desde a década de 1960 não mudaram nada, mas apenas nos direcionaram para um admirável mundo novo. Eles olham para o que mantém a sociedade unida, mas rejeitam, pois decidiram que querem mudar as coisas e assim lutarão para destruir tudo de bom e decente em que acreditamos, porque eles têm uma ideia diferente de sociedade que significa substituir a atual, pois consideram ultrapassada. Este filme vai mostrar que o admirável mundo novo que os esquerdistas buscam nada mais é do que as fracassadas políticas e ideologias do comunismo que escravizou mais de um terço da população mundial durante o século XX. Ele vai mostrar que a maioria das pessoas de esquerda não são comunistas, são somente os chamados idiotas úteis mencionados por Lênin, usados para promover uma agenda socialista, que é o primeiro passo necessário para a implantação do comunismo. Eles basicamente tentam dizer que o próprio Estado é absoluto, que não há nenhuma lei superior ao Estado, e se não há nenhuma lei maior do que o Estado, não há nenhum recurso contra ele. A história tem provado, além de qualquer dúvida, de que a livre iniciativa que a liberdade gera fornece mais para alguém disposto a trabalhar do que qualquer outro sistema. Então, por que a esquerda ainda está empurrando sua agenda comunista para cima de nós? Há duas possibilidades aqui. Ou eles são ignorantes, ou são maldosos. Em minha investigação ao longo dos últimos dois anos sobre o que tem causado o drástico declínio da América, lamento dizer que a esquerda não pode usar o crachá de ignorante, pois eles deixaram muitas evidências de sua agenda comunista em seus livros, artigos e discursos. Não, a América tem um inimigo que está muito perto de realizar seu plano de destruir o maior país de toda a história mundial. Quando as pessoas descobrirem isso, eles vão fazer o que as pessoas fazem em todos os lugares. Eles vão começar a protestar, eles vão começar a se revoltar. E quando isso acontece, os poderosos que se sentem ameaçados usam o poder que têm. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Agenda, o plano para a destruição da América. Agenda, o plano para a destruição da América. Eu recebi um telefonema de um senhor mais velho, um escritor, e ele me perguntou se eu poderia representá-lo numa reunião na Universidade de Berkeley, Califórnia. Ele me disse que o Partido Comunista na América estava dividido em sua ideia de como derrubar os Estados Unidos. alguns ainda eram a favor de uma revolução armada e outros falavam de usar políticas públicas para atingir esse objetivo. E ele estava curioso com o que eles tinham a dizer, pois depois que o muro de Berlim caiu e a União Soviética se dissolveu, o mundo inteiro estava dizendo que o comunismo estava morto. Então, por que eles estavam reunidos? O que estavam pretendendo? Então, a ideia de participar dessa reunião me pareceu interessante. E a primeira surpresa que tive foi quando entrei no auditório. Eu esperava que estivesse cheio dos radicais da faculdade, mas em vez disso, eram senhores de 50, 60 e 70 anos, profissionalmente trajados e com pastas. Então, percebi que podia ser um pouco mais sério do que imaginava. Ouvi atentamente como eles elaboravam seus planos e sua agenda, como eles planejavam se infiltrar nas instituições americanas para nos influenciar na direção que eles queriam. Por exemplo, para destruir as nossas famílias, eles queriam promover a ideia de convivência ao invés da ideia de casamento, queriam afastar as crianças dos pais com programas do governo para a idade cada vez mais jovens. Também queriam ficar por trás do movimento feminista porque foram muito bem sucedidos em fazer a cabeça das mulheres descontentes com casamento e maternidade. Já para destruir os negócios, eles queriam ficar por trás do movimento ambiental. Pois viram no movimento ambiental a possibilidade de criar um mecanismo capaz de criar regulamento e burocracia suficiente para desestimular o crescimento dos negócios. E para destruir a nossa cultura religiosa e moral, eles disseram assim, se conseguirmos que os americanos aceitem a homossexualidade, então eles começarão a extinguir os tradicionais valores morais. Me lembro de ter pensado, este plano não parece muito realista, pelo menos não é algo que eu deva me preocupar durante a minha vida. Então, 15 anos depois, fui nomeado pelo governador para ser um representante do Estado naquela legislatura. Eu vivia no meu distrito há apenas dois anos, então pensei que seria uma boa ideia escrever uma carta todo mês para o editor. Cada mês escrevia sobre um assunto diferente. Em janeiro de 2008, estava pensando sobre o que escrever, e me lembrei dessa reunião de 1992. Pensei nas metas que eles haviam traçado e onde a América estava hoje, e eu não podia acreditar em como eles tinham sido bem-sucedidos, pois as famílias estavam se desintegrando completamente e o movimento ambientalista se tornou a força mais poderosa para destruir o livre-mercado. E leis sobre crimes de ódio estavam sendo analisadas, tornando o crime dizer qualquer coisa contra o movimento homossexual. Então percebi que as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Alguns dias depois de eu escrever a carta, as pessoas protestavam na capital Washington. Houve, inclusive, uma reportagem no Jornal da Noite. Comentários controversos agitaram os deputados hoje depois que um deputado novato alegou que a agenda comunista se infiltrou na opinião pública americana. E mais de 40 cartas tinham sido publicadas em resposta ao que eu havia dito. Oi, eu só queria dar meu apoio ao que você escreveu no artigo do jornal. Não deixe que eles te humilhem. Até. E assim percebi que tinha acertado alguma coisa. Inclusive, uma das cartas escritas em minha defesa mencionou um livro publicado em 1958 que denunciava uma agenda parecida com aquela que conheci na reunião. O livro se chama O Comunista Nu, de Klaus Kausen, um antigo agente do FBI. E desse livro são documentadas 45 metas comunistas a partir de 1958. E conforme lia a lista, eu percebia que seu propósito era destruir a América por dentro. Meta número 28, eliminar a oração nas escolas alegando que ela viola o princípio de separação entre igreja e Estado. Meta número 40, desacreditar a família como uma instituição, encorajar a promiscuidade e facilitar o divórcio. Meta número 17, assumir o controle das escolas usando-as como meio de transmissão do socialismo, facilitar o currículo escolar e tomar o controle das associações de professores. Meta número 24, eliminar todas as leis que são contrárias ao que é o biceno, chamando-as de censura e de violação da liberdade de expressão. Meta número 25, quebrar padrões culturais de moralidade, promovendo a pornografia em livros, revistas, filmes e televisão. Meta número 26, apresentar a degradação e promiscuidade homossexual como normal, natural e saudável. Metas números 20 e 21, infiltrar-se na imprensa, assumir o controle dos postos-chave do rádio, TV e cinema. Meta número 27, infiltrar-se nas igrejas e substituir a ideia de religião revelada pela ideia de religião social e desacreditar a Bíblia. E eles realizaram quase todas as metas. E parecia que ninguém estava percebendo. Nos últimos 50 anos, eles estavam trabalhando ativamente nos bastidores, nas sombras, tentando mover nosso povo e nossa cultura numa direção que foi projetada para nos destruir. Alguém precisava descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o nosso país. Será que todas essas metas muito específicas se realizaram por acidente? Ou havia algo abaixo da superfície apodrecendo de propósito a cultura americana? Então decidi buscar os fatos entrevistando os meus escritores e palestrantes favoritos de todo o país. E estas são algumas das perguntas que eu fiz a eles. Outro grupo que teve um forte impacto na cultura americana é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt foi uma espécie de posto avançado na América do Socialismo Europeu. William Winsenberg, com mais alguns bolcheviques, fundou a escola de Frankfurt. Os dois principais membros são Herbert Marcuse e Franz Neumann. Franz Neumann era na verdade um agente soviético. Seu propósito era dominar todo o sistema educacional do ocidente e particularmente dos Estados Unidos. Bertrand Russell, que trabalhou com a escola de Frankfurt, disse, usando técnicas psicológicas para ensinar as crianças, seremos capazes de produzir uma convicção inabalável de que a neve é treta. Eles estabeleceram uma escola aqui. Com a ajuda de John Doohr, ele traz estes alemães para a América em 1933 e despeja-os em Princeton, Berkeley e Brandeis, para ir atrás da educação e mídia. Os objetivos eram o ensino da homossexualidade e sexualidade para as crianças, a promoção do consumo excessivo de álcool e, o maior de todos, a destruição da religião nos Estados Unidos. Eles basicamente iniciaram a deterioração da sociedade. William Winsenberg disse, nós vamos fazer o Ocidente tão corrupto, a ponto de ferir. Eu amo passar o tempo com minha família. 04 de julho, beisebol e torta de maçã. E minha mente não consegue sequer compreender que havia grupos de intelectuais nos anos 30, considerando e planejando como eles fariam a América tão corrupta a ponto de ferir. Há certas linhas e limites e a esquerda sempre os empurra tão forte e longe quanto podem e vão proteger qualquer pornógrafo, qualquer depravado, qualquer forma cultural negativa que encontrarem para basicamente a degradar a cultura. E isso se alinha com o feminismo de hoje, um desejo da escola de Frankfurt para destruir uma sociedade patriarcal para uma sociedade matriarcal. Em outras palavras, remover o pai como provedor amoroso, disciplinador, disciplador, líder de sua casa, onde você incute virtudes, integridade e modéstia que foi desmantilada de propósito porque se pudesse destruir a família poderiam destruir uma nação. E em vez de eu ter um pai que libera, discípula, protege a casa e dá provisão à família, o governo toma seu lugar como um Estado badá. A escola de Frankfurt desenvolveu o conceito de marxismo cultural. Você penetra a cultura, assume seu comando e então todo o resto se seguirá. Eles fizeram isso e hoje nós temos a revolução cultural completa. Tanto que os americanos estão familiarizados com a frase faça amor, não faça guerra, que na verdade é de Herbert Marcuse e da escola de Frankfurt. Então eles foram atrás da educação, da mídia e foram muito bem sucedidos na mudança de visão do mundo inteiro sobre os americanos, o que eles chamam de politicamente correto. Mas é na verdade é o marxismo cultural com o objetivo de destruir o cristianismo, criar o caos e então seguir para seu objetivo final do marxismo cultural ao marxismo tradicional, que é o socialismo. A maior parte da estratégia para refazer a América desde dentro começou com Antônio Gerson que escreveu mais de 2 mil páginas na década de 30 explicando como derrubar a cultura judaico-cristã desde dentro. O plano que ele sugere não é o foco principal da esquerda desde então. Antônio Gerson foi um filósofo neo-marxista. Antônio Gerson era um comunista italiano. Gerson é provavelmente o maior causador de problemas no mundo. ele provavelmente é mais responsável pelos nossos maus sociais do que qualquer outra pessoa no planeta. Ele sabia da importância de minar a moral e o caráter de nosso país. Como a América tinha uma forte herança cristã, eles tinham que atacar a cultura, mudar a cultura, até mesmo inserir pornografia em áreas que as pessoas normalmente não aceitariam. Ele disse, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Isso significa penetrar nas universidades, você escreve os livros, os romances, a poesia, a música, a crítica literária. e controlando a cultura, você pode mudar o pensamento das gerações seguintes. Ele diferia de Marx, em vez de, por exemplo, destruir a igreja ou outras instituições básicas. Ele disse para infiltrá-las e usá-las para mudar a cultura. O que Gramsci dizia é que a maneira que o governo e a sociedade se perpetuam é através das igrejas porque elas estabelecem os padrões e moldam a vida das pessoas. As regras e como as famílias deviam ser estruturadas. Ele não queria uma revolução nas ruas que seria derrubada pela polícia no dia seguinte. Ele queria mudar a sociedade a longo prazo para que a revolução acontecesse sem que percebêssemos. Os comunistas têm sido muito eficazes na promoção de sua ideologia em Hollywood e nos meios de comunicação de massa. E eu acho que ele estava certo, foi exatamente o que aconteceu. É o que tem funcionado e está funcionando agora. E é daí que vem muitas pessoas. E essa é a grande história de sucesso do comunismo nos últimos 50 anos. São os professores, educadores e os jornalistas que são a tropa de choque de Gramsci do futuro. E um dos principais discípulos de Gramsci, Saul Alinsky, tornou-se um dos mais influentes radicais da década de 60. Saul Alinsky e eles treinavam um tiro porque sabiam que a revolução estava próxima. Mas ela não veio então, eles tiveram que ser um pouco mais sutis. Saul Alinsky foi chamado por um organizador comunitário para criar agitação. Ele disse, você será acusado de ser um agitador e isso é exatamente o que você é. Ponto. Ele queria os pobres e os ricos brigando uns com os outros. Até que um dia eu estava assistindo a um filme antigo sobre a Segunda Guerra Mundial e eu percebi que o que a esquerda tem feito na América é colocar pobres contra ricos, negros contra brancos e jovens contra velhos. É a mesma tática usada por Hitler para desunificar a Alemanha. Veja, eles sabiam que não eram fortes o suficiente para conquistar um país unificado. Então eles separaram a Alemanha em pequenos grupos. Eles usaram o preconceito como arma para paralisar o país. Lembre-se disso quando ouvir esse tipo de conversa. Alguém vai ganhar algo com isso e não vai ser você. E eles usam o conflito como justificativa por mais governo para parar o caos. Então eles criam o caos e então se apresentam como solução para o caos. E como o Dr. Schaefer disse, uma vez que este caos vem, a maioria das pessoas vai ceder ao autoritarismo porque eles não querem o caos. Seu livro era uma espécie de manual de campo para estas organizações ativistas onde o presidente Obama estudou e ensinou em cursos por quatro anos em Chicago como organizador de comunidades para a Acorn. Como eu estava lendo regras para radicais para ver de onde Obama vinha, fui dar uma olhada na dedicatória no começo do livro. E vejam o que eu encontrei e que não esqueçamos, pelo menos um reconhecimento rápido com o primeiro radical, o primeiro radical conhecido pelo homem que se revelou contra o estabelecimento e fez isso de forma tão eficaz que pelo menos ganhou o seu próprio reino, Lucifer. Saul Alinsky e Antonio Gramsci influenciaram incrivelmente o nosso presidente e nossa sociedade. E ele dedica seu livro abertamente a Lucifer, Satanás. Acho que isso diz mais sobre onde suas ideias e planos são baseados do que qualquer outra coisa. Você perguntou qual o impacto de Saul Alinsky sobre um movimento de esquerda hoje. Ele, basicamente, o define. Ele define. Saul Alinsky pegou as melhores ideias de Gramsci e da socialista Fabiana as combinou, reembalou e vendeu as aos radicais dos anos 60. Depois de estudar Alinsky, Richard Cloward e sua esposa francês Fox Piven, criaram o que é conhecido hoje como a estratégia Claude Piven. A ideia era, basicamente, para destruir a sociedade ou destruir o capitalismo, eles precisavam sobrecarregar o sistema. A ideia era fazer com que todo mundo dependesse do Estado. Fazer com que toda pessoa, de alguma maneira, mamasse as pedras do governo. Isso foi chamado de estratégia de crise e tornou-se muito conhecido por ativistas e radicais nos anos 60. Eles publicaram um artigo em maio de 1966 da revista Nation chamado O Peso dos Pobres, em que delinearam sua estratégia. Rathke leu esse artigo e criou o que hoje conhecemos hoje como Acorn. E, claro, Cloward Piven estava estudando Saul Alinsky. Então, António Gramsci nos dá Saul Alinsky. Saul Alinsky nos dá a estratégia Cloward Piven, que diz, vamos colapsar a economia americana através da implementação de direitos para tanta gente que o estado de bem-estar social vai rir. Ele, Hathke, estudou a estratégia Cloward Piven, ele criou a Acorn e, claro, a Cornelius Obama. E para mostrar como o mundo é pequeno, Wade Hathke, que criou a Acorn, foi o organizador do projeto de resistência em cada SDS, grupo criado pelos favianos. Eles usaram essa estratégia para expandir a lista de eleitores, para expandir a lista de assistidos pelo Estado e usarão sempre que puderem, basicamente, só para sobrecarregar o sistema, para aumentar a carga fiscal sobre a classe média e levar o capitalismo um passo mais próximo da destruição. Eu acho que nós não devemos nos surpreender que ainda tenhamos fronteiras abertas, que tanta gente seja dependente do governo e que a esquerda continue promovendo esses programas, quanto tudo que eles têm feito é isolar as famílias negras americanas e criado ciclos contínuos de pobreza. O último grupo que tem trabalhado ao lado dos socialistas fabianos e da escola de Frankfurt, utilizando a abordagem de Gramsci ao Partido Comunista americano. Provavelmente, o livro mais importante sobre este assunto é o livro em direção à América Soviética de William Z. Foster. Ele próprio era o chefe do Partido Comunista. Ele se candidatou para presidente dos Estados Unidos em 1932, mas no livro em direção à América Soviética ele literalmente estabelece a cada capítulo o que é necessário para construir uma U.S.S.A. e não apenas uma União Soviética. Dois dos movimentos que eles começaram nos Estados Unidos têm desempenhado um papel significativo na destruição das nossas famílias e em acabar com a nossa moralidade. O Movimento Feminista Betty Friedan é tida como a criadora do movimento feminista no país. O objetivo real era atacar as donas de casa em tempo integral para tirá-las de casa para fazê-las pensar que viviam vidas tristes para fazer as mulheres se sentirem vítimas. É a ciência da vitimologia. E isso é tão lamentável porque a mulher americana é a classe mais privilegiada que já viveu na face da Terra. E dizer que elas são vítimas de um patriarcado opressivo e injusto é uma grande mentira. mas, infelizmente, é o que eles têm ensinado as mulheres jovens já há muito tempo. Enquanto Betty Friedan promovia seu livro A Mística Feminina, ela dava a entender que era uma dona de casa frustrada e só ajudar outras mulheres. Mas mais tarde, na década de 90, descobriu-se que ela era na verdade uma propagandista radical do Partido Comunista e uma dedicada defensora de Stalin. Então, quando ela havia descrito a família americana como um campo de concentração confortável, não foi por causa de sua experiência em casa, era porque ela estava apenas fazendo a sua parte para desmantelar as nossas famílias. O movimento homossexual Eu sou um estudante do comunismo e os comunistas criaram grupos e sociedades diferentes. A sociedade que eles criaram para promover a homossexualidade nos Estados Unidos foi chamada de Sociedade Matashini e foi fundada por Henry Hei, um dos principais membros do Partido Comunista. Então, já que eu estava estudando e ensinando a questão do comunismo, bastava seguir pistas e de repente eu notei o que é essa tal Matashini? Eu nunca ouvi falar desta Sociedade Matashini. Era a organização criada por Henry Hei para se infiltrar na cultura dos Estados Unidos para tornar a homossexualidade normal. Sempre foi um movimento dominado pela esquerda e todos esses movimentos ismos. Você descobre que há um comunista ou socialista por trás de cada um deles e você sempre encontra os altos, que é basicamente a unidade da família tradicional. A guerra ainda está contra a família. Se for no Manifesto Comunista de Karl Marx ler com atenção, a guerra é contra o que eles chamam de família burguesa, que era na verdade a família bíblica, pai, mãe e filho. Eles querem filtrar através do casamento. Eles querem mudar a definição e significado do casamento, porque a caminho para a utópica engenharia social está bloqueada pelos valores da nossa civilização cristã, que é ensinada através do casamento. E assim a esquerda só tem que destruir a família, porque se há algo que vai impedir que a esquerda realize sua agenda, são famílias nucleares saudáveis e fortes. Então, a partir da sociedade socialista fabiana, a escola de Frankfurt, António Gramsci e do Partido Comunista americano, a partir destes quatro, você vai encontrar conexões para quase todas as pessoas e organizações esquerdistas dos Estados Unidos. A sua influência é inacreditável. Foi na década de 60, onde todos os grupos de esquerda pareceram notar que António Gramsci estava certo. Em uma sociedade judaico-crista, você nunca vai conseguir convencer as pessoas a se levantar numa revolução marxista e começar a matar uns aos outros. A única maneira de derrubar a cultura é penetrando as instituições e mudar as pessoas desde dentro. Por que eles são tão contra a moralidade? Acho que a maior surpresa que eu tive ao estudar estes quatro grupos foi ver que grande parte da sua agenda era tentar fazer de nós um povo moral. Os comunistas sabiam já na década de 30, desde então, e os esquerdistas sabem hoje que se você quebrar as tradições culturais, as regras básicas de moralidade, então é muito mais fácil de manobrar as pessoas em diferentes direções que são contrárias ao bem da sociedade. Eles perceberam que tudo faz parte da mesma estrutura. Suas ideologias trabalham juntas para destruir as famílias, para destruir a santidade da vida humana, o valor da vida humana, para destruir a ideia de que há um Deus a quem devemos prestar contas. Eles estão na verdade validando a visão de mundo judaico-cristã pelas coisas que eles atacam, no esforço para destruir a nossa cultura que eles sabem que tem de perseguir as coisas que a cultura judaico-cristã mais honra e valoriza. Moralidade, crença em Deus, fé, importância da família, santidade da vida e do casamento. É incrível que os nossos inimigos tenham visto que a nossa moralidade é a nossa maior força e ainda assim muitos americanos parecem não viram. Moralidade é ter o caráter de fazer o que se deve fazer em vez do que você tem a liberdade de fazer. E essa é a única maneira que a liberdade funciona. Não se pode dar liberdade a um povo sem moralidade ou eles irão se autodestruir. E é isso que vemos acontecer na América hoje. A base de tudo é liberdade e livre iniciativa são simplesmente fruto da árvore da moralidade. Nossos pais fundadores entenderam claramente este princípio. Nossos inimigos também. Nossa Constituição foi feita somente para um povo moral e religioso. É totalmente inadequada para o governo de qualquer outro. José Adams, segundo o presidente dos Estados Unidos, há um fato importante que precisamos encarar. Se Ronald Reagan fosse presidente, se tivéssemos impostos baixos e uma defesa nacional forte, o navio certamente não estaria naufragando tão rápido como ele está agora, mas ainda iria fundar. Uma economia em expansão não cuida dos maiores problemas que enfrentamos. 50% dos casamentos terminam em divórcio, 40% das crianças nascem fora do casamento, mais de 3 mil mulheres por dia abortam seus bebês, 19 milhões de novos casos por ano de doenças sexualmente transmissíveis. As escolas que ensinam às crianças que tudo é relativo, não há certo ou errado. E não para por aí. Eu li recentemente em nosso jornal local que nos últimos 12 meses, quase 7% dos estudantes do ensino médio no meu estado tentaram cometer suicídio. A nossa sociedade está caindo aos pedaços. Admitamos ou não. Meu objetivo na vida é destronar Deus é destruir o capitalismo. Karl Marx, pai do comunismo. Karl Marx teve o discernimento de ver que destronar Deus e destruir o capitalismo caminham juntos. Conforme você tenta destronar Deus, apagando a moralidade da sociedade e destruindo suas instituições, a família e a igreja, você está destruindo o capitalismo. Porque, conforme as famílias se desfazem e a igreja perde a sua influência, a sociedade começa a desmoronar. E então o governo tem que se expandir para juntar os cacos. a questão, como o Ita Kershambes colocou era Deus ou o homem? Deus ou o homem? Karl Marx era que eu. A filosofia de Marx era que as pessoas existiam para o benefício do Estado. O marxismo fez e faz todos os outros ismos da era moderna é tentar destronar Deus endeusando o homem. Você tem que descreditar Deus. Ele é a sua concorrência. O século XX trouxe várias ideologias que tentaram desvalorizar Deus e elevar o homem. comunismo, relativismo, humanismo. Agora negam que há um Deus e afirmam que ao fazer isso estão, na verdade, elevando o homem. Mas, analisando bem, essas filosofias sempre acabam tratando algumas classes de seres humanos como não merecedores do mesmo valor e direitos das outras pessoas. Olhando por outro lado, para acreditar em liberdade, como antigamente, você tem que acreditar que há algo precioso em cada pessoa humana. E é claro que isso vem da Bíblia. Em Mago Day, nós todos fomos criados à imagem de Deus. Portanto, todo ser humano tem direito ao respeito, à dignidade e à liberdade e que é único na religião bíblica. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. Quase todas as ideias que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação nossos pais fundadores pegaram direto da Bíblia. Acho que é por isso que a esquerda só tem problemas com uma única religião, o cristianismo bíblico. Eles nunca se queixam da separação de igreja e Estado quando se trata de islamismo, budismo, hinduísmo ou qualquer outra religião. Na verdade, há dois anos, o Dalai Lama veio à minha cidade e no horário de aula, à custa dos contribuintes, milhares de crianças foram levadas de ônibus para ouvir ele falar. Eu me pergunto se eles fariam isso para alguém como Billy Graham. Não, eles têm que destruir a influência da Bíblia nos Estados Unidos para que possam intervir com um grande governo em seu lugar. É uma velha questão, vamos acreditar em Deus ou vamos brincar ou vamos brincar que nós somos Deus? A esquerda vê claramente que o povo deve escolher se vai depender de Deus ou se vai depender do governo. Eles querem que as pessoas dependam do governo, então eles têm que destruir a fé em Deus. Na essência, é uma rebelião contra Deus e as leis de Deus. Essa é a batalha, é aí que eles investem. É por isso que o cristianismo é o alvo. E é por isso que tivemos os gulags da União Soviética. Tivemos os campos de concentração na Alemanha nazista e todas as ideologias que elevam o homem acabam desvalorizando certos seres humanos. Ditadores da esquerda, Hitler, Stalin, Mao, Fidel Castro e todos os outros sempre chegam ao poder agindo como se eles fossem mudar as coisas e torná-las melhores para o povo. Contudo, a história tem nos mostrado os resultados devastadores que acontecem toda vez. Não há um exemplo na história de governos grandes que não abusaram de seu poder sobre o povo, mas as pessoas que acreditaram no Deus da Bíblia e que seus direitos são um presente dele para todas as pessoas, sempre defenderam a preciosidade de cada vida humana. você olha para aqueles que lutaram de verdade pelos direitos humanos ao longo dos tempos e são os que têm fé em Deus que lutam contra a escravidão e são os que hoje lutam pela santidade da vida humana. A declaração, nós celebraremos estas verdades e elas são clara para todos que os homens são criados iguais. Aristóteles não acreditava nisso. Ele dizia que algumas pessoas nasceram para serem escravas e outras pessoas nasceram para governá-las. E o motivo que você e eu sabemos que não é assim sem querer ser mais inteligente do que Aristóteles. Ele era inteligente, mas temos algo que ele não tinha, temos a Bíblia. E é daí que vêm essas ideias. E no antigo paganismo, no neopaganismo, e em todos os modernismos você tem o oposto. Depois de estudar este tema pelos últimos dois anos e ler centenas de livros, artigos e discursos, cheguei à conclusão de que, estando à esquerda ciente disso ou não, seus planos e metas podiam ser resumidos simplesmente. Eles estão em guerra com Deus. Um povo que é moral e acredita que seus direitos vêm de Deus, não apenas não querem o que eles estão vendendo, mas também nunca precisam dessas coisas. E eles sabem disso. Como eles contornam esse obstáculo? Ferramentas para reconstruir a América. Mídia. É óbvio que se você está tentando subverter um país. Você quer controlar as notícias. Você quer controlar opinião pública. Um monte de gente diz, a mídia é tendenciosa, a maioria sabe disso. Até o Washington Post admite, nós apoiamos o Obama, e daí? Quando você investiga isso significa que os preconceitos as opiniões dos repórteres, é que são notícia. Eles decidem se você tem o direito de saber. Aí não é mais uma tendência. Eles saíram do simples viés político ao ativismo. Eles vão aos locais que de influência, ou melhor, onde eles podem ter poder. gerações de jornalistas foram treinados para interpretar os acontecimentos e as notícias. Não relatar os fatos, interpretar a notícia. Eles não lidam com fatos, porque os fatos não são úteis para eles. Eles têm muito poucos fatos ao seu favor. Eles entraram e se infiltraram nesses grandes setores, onde eles podem direcionar no rumo que eles quiserem. Temos visto uma mudança em massa das antigas reportagens e objetivas aos chamados relatórios interpretativos ou jornalismo de advocacia. Isso é advogar por uma causa. E, como resultado, temos uma mídia nos Estados Unidos que é extremamente esquerdista hoje em dia. Era um objetivo principal controlar não apenas as notícias impressas, mas a mídia televisiva e Hollywood. Se eu mesmo disse, se eu pudesse controlar Hollywood, eu poderia governar o mundo. Educação. As crianças são sempre o primeiro alvo de qualquer um que queira derrubar um sistema. Me dê quatro anos para ensinar as crianças e as sementes que semeei. Nunca serão arrancadas. Vladimir Lenin. Fundador da União Soviética. Acredita-se que John Dewey seja o homem mais influente na área da educação pública. Ele foi para a Rússia em 1928 para estudar Karl Marx e trazê-lo para a América. Dewey era ateu, era um socialista, um humanista. Ele ajudou a fundar e era parte da Sociedade Socialista da América. Ele acreditava que a educação deveria socializar a criança para torná-la uma ferramenta da vontade do Estado. Pode ser surpreendente para alguns que o homem que ainda é idolatrado como o pai da educação pública nos Estados Unidos é o mesmo homem que fez tudo o que podia para empurrecer nossos filhos e que eles aceitassem de bom grado sua visão de uma América socialista. Tudo começou com Dewey no início de 1900 e expandiu. Realmente se expandiu desde 1960. A esquerda radical é quem controla os sindicatos dos professores e as escolas de formação. Se você tomar essas duas instituições, você pode muito bem ditar toda a política educacional. As pessoas que se manifestavam contra o nosso país e contra o nosso governo na década de 60 se tornaram professores efetivos nas universidades. São eles que estão escrevendo os livros didáticos, ensinando os professores e dirigindo as faculdades de pedagogia. E assim se auto-perpetuam, pois uma vez que você tem as universidades, então você treina cada vez mais quadros. Eles descobriram que para refundar o nosso país seria mais produtivo ir às escolas do que jogar bombas. Eu acredito que o americano patriota comum subestima a importância que a educação tem sobre seus filhos. É assim que a grande maioria que tínhamos em 1980 para eleger Ronald Reagan como uma avalanche foi perdida. Não é porque o outro lado teve muitos filhos. Não, eles estão abortando os filhos deles. Por outro lado, estão capturando os nossos através da propaganda que lhes ensinam sete horas por dia durante 13 anos e ainda mais se eles forem à faculdade. Estamos perdendo nossos filhos para o outro lado devido ao discurso anti-americano, anti-Deus e anti-livre iniciativa que eles colocaram nas escolas públicas. As escolas públicas não estão ensinando os processos básicos de raciocínio. Eles não estão ensinando lógica, eles não estão ensinando dados reais da história, ciência e matemática. E se a sua educação é bastante limitada, então você tende a acreditar que o governo pode ser a solução para os seus problemas. Quando você olha para as carteiras na sala de aula, você vê quatro carteiras juntas, ou talvez sentados ao redor de uma mesa. Carteiras independentes são muito raras na maioria das salas de aula porque não querem promover a autossuficiência, a mentalidade independente. Se você olhar o livro em direção à América Soviética, vai ver um capítulo inteiro sobre como temos que dominar a educação do país e, finalmente, forçar todos os alunos a frequentar a escola pública. Espero que as pessoas que educam em casa entendam isso. Eles e as escolas cristãs têm tempos difíceis pela frente porque a multidão das escolas públicas não suportam qualquer competição. E eles estão tendo muita concorrência dos educadores em casa hoje. Você vê os efeitos no rebaixamento dos padrões educacionais. Não há mais o estudo dos clássicos ou do civismo ou da formação da Constituição dos Estados Unidos. Só a educação progressista. É tudo baseado em interesses políticos, os ismos, a atual moda dos ismos, o ambientalismo, o racismo. Eles estão treinando-os para o coletivo e para uma mentalidade coletivista e uma mentalidade de dependência. E parece que eles querem as pessoas ignorantes. assim elas ficam sob a custódia do Estado. Eles são dependentes do governo para suprir todas as suas necessidades. Menos de 10% das crianças acreditam que existem coisas absolutamente certas e absolutamente erradas. E por que estamos surpresos? Enviamos nossos filhos para o governo doutriná-los, ensinar-lhes sobre tolerância, diversidade e multiculturalismo e não leitura, escrita e aritmética. Não sobre o que nossos pais fundadores diziam. Isso é consequência. É difícil discordar que a educação que crianças estão recebendo nas escolas públicas é no mínimo patética. Mas com o tanto de dinheiro de impostos que gastamos a cada ano, mais que o dobro do custo de enviar os alunos para escolas particulares, por que permitimos que isso continue? Minha investigação me levou a um grupo dedicado a garantir que as crianças não recebam uma boa educação. É realmente chocante. As escolas são controladas pelo Sindicato dos Professores Associação Nacional de Educação Se você olhar para a sua plataforma e objetivos, você pensará que se trata de uma organização socialista ou comunista. Eles são a favor de toda a agenda feminista, a começar pelo aborto livre, financiados pelos impostos, eles são a favor de toda a agenda de direitos gays e a favor de toda a agenda globalista. Eles são extremamente contra os pais. se esforçam para levar as crianças a abandonar os valores de seus pais. A Nia não tem paciência nem tolerância com professores tradicionais. Eles estão à procura de pessoas que querem ser agentes de mudança. Eles querem jogar fora todas as lições de história para então tentar impor seus pontos de vista e ver as pessoas. Eles atuam como ativistas. se você controlar essas instituições, então você pode controlar tudo. Em todas as escolas públicas, em todos os seus empregos, eles estão por trás de todos os programas esquerdistas que estão sendo ensinados. Eles estão empenhados 100% nisso. Eles tiveram um efeito enorme sobre a educação pública. Isso não é bom. Nós vemos a imoralidade sendo promovida em nossas escolas, o tipo de educação sexual que está sendo ensinada e paga pelos nossos impostos chocaria a maioria dos pais. Eu acho que um dos principais problemas que enfrentamos é o pais ingenuamente pensararem que as escolas hoje são as mesmas como quando eram jovens. Eles não percebem que há uma batalha acontecendo pelos corações e mentes de nossas crianças. O jogo é entre 15 e 25 anos de idade. Esse é um jogo todo. Se você estiver com mais de 25 anos, talvez eles ainda tentem te corromper. Mas o jogo é corromper dos 15 aos 25 anos de idade ou menos. E agora eles chegaram à primeira série com coisas como fulana tem duas mamães, o companheiro de quarto do papai e a parada do orgulho guerre. E agora, na oitava série, eles distribuem camisinhas com as cores da escola porque é muito patriótico. É óbvio que se você guiar uma criança desde cedo, você pode alterar seus valores longe dos valores de seus pais e levá-los a seguir você. E eles dizem isso abertamente. A NIA aprovou uma resolução dizendo que querem as crianças desde o nascimento. Isso não é interessante. O Manifesto Comunista também diz que o Estado deve assumir o controle das crianças ao nascer. A esquerda sempre foi boa em disfarçar sua verdadeira agenda através de frases feitas de palavras familiares a nós, mas dando-lhes novas definições. Justiça social é a frase do momento e está sendo usada para ensinar às crianças que as ideias marxistas fracassadas do passado devem ser nossa luta de hoje. Você vê esse programa da Justiça Social de hoje, que é a palavra da moda para o socialismo, comunismo e o marxismo. O que Bill Ayrs ensina está nas universidades e a justiça social é ensinada no ensino médio em todo o país. Justiça é uma coisa boa. Se você começa a chamá-la de justiça alguma coisa, então você está modificando-a. Isso significa que você está tirando-a de um grupo de pessoas e dando-a a um outro grupo. Eu chamo isso de socialismo. A justiça social é usada para diferenciar a forma como as coisas são feitas daquelas que deveriam ser feitas. Quando eles ensinam justiça social nas escolas, eles não estão falando de livre iniciativa, capitalismo e responsabilidade individual. As coisas que fizeram dos Estados Unidos uma grande nação, eles estão falando das coisas que fizeram tão mal. A Europa, a União Soviética e a China. quanto mais permite-nos que as escolas ensinem às crianças que os Estados Unidos têm tantos defeitos que nem vale a pena mantê-la, ao invés de que, mesmo com seus defeitos, é o maior país que já existiu. Menor é nossa chance de tirar as pessoas da rua sem saída que estamos no momento. Um caminho que promete dar-nos um mundo perfeito, contanto que desistamos da nossa soberania e nossa liberdade. Você vai encontrar cada vez mais o que é chamado agora de juramento ao planeta. Não queremos mais o juramento de lealdade à bandeira dos Estados Unidos, pois isso é considerado nacionalismo. E, claro que socialistas, comunistas, marxistas e a extrema esquerda do país não querem nada com isso. Eu juro fidelidade ao mundo de cuidar de terras a terra, mariar, honrar todos os seres vivos com paz e justiça em todo lugar. Isso surgiu na cidade de Superior, Wisconsin, então Superior era a sua cobaia e se falou muito pouco contra isso e então foi para a próxima, a próxima e assim por diante e em pouco tempo você tem o sistema escolar inteiro em pé, dizendo, juro fidelidade ao mundo em vez de juro fidelidade aos Estados Unidos. Se você ir rumo à América Soviética, verá que escolas públicas aceitaram quase todos os itens que William Z. Foster disse que deviam nos colocar no currículo da escola pública. E estamos vendo os resultados. As pessoas não são mais informadas como eram, elas pensam de maneira diferente, pensam da maneira que a esquerda ensinou-os a pensar. Antônio Gramsci percebeu que se você tomar posse das instituições e da cultura, você poderá usá-las para influenciar a sociedade, para criar o homem socialista que você quer. Acho que a arte mais brilhante de seu plano foi que ele percebeu que não só poderia criar um homem que quisesse um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo, mas, e este é o gênio de Gramsci, você poderia criar um homem que precisasse de um governo grande para cuidar dele do berço ao túmulo. Um homem tão estupidificado e tão minimizado na sociedade que não teria capacidade nem o caráter para cuidar de si mesmo. A razão disso ser tão mortal para a América é que uma vez tendo parte da população nessa categoria, nossa limitada e constitucional forma de governo não é mais possível porque essa estrutura não suporta muitas pessoas. Estamos nos aproximando desse ponto de inflexão rapidamente. Ambientalismo Se você pode convencer as pessoas de que o governo deve estar no controle da distribuição e utilização de energia, você pode convencê-las, ou melhor, você convenceu-as da condição necessária e suficiente para o governo controlar os aspectos mais íntimos de nossas vidas. Um dos pontos principais do socialismo nos dias de hoje é obviamente, através do movimento ambiental. As pessoas odeiam citar o A.L. Gore e assim de primeira. Mas eu li todo o seu livro Terra em Equilíbrio, Ecologia e Espírito Humano em 1992, quando foi publicado pela primeira vez. E se você sabe alguma coisa sobre a história da filosofia política e leu o último capítulo chamado Um Plano Marshall Global, você entende que não há como implementar o que a A.L. Gore requerindo em 1992 no livro, exceto por meio de um governo mundial totalitário. Patrick Moore, o fundador do Greenpeace, era um ambientalista muito dedicado, saiu do Greenpeace quando percebeu que este tinha sido tomado por esquerdistas radicais que queriam usar o movimento ambiental como um veículo para destruir o capitalismo. Quantas fábricas funcionam quando há uma queda de energia? Nenhuma. Se você quer prejudicar os negócios, você precisa controlar a produção industrial. É só aumentar o preço da energia. É só diminuir sua disponibilidade. E a maneira mais fácil de fazer isso é com que as pessoas morram de medo das formas mais baratas de energia, de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural e de energia nuclear. Já fizeram as pessoas terem medo de usinas nucleares por causa dos medos irracionais de colapsos de reatores nucleares, mas então tiveram que descobrir uma maneira de fazê-las temer os combustíveis fósseis. A maneira de fazer isso foi dizer que eles estavam causando um aquecimento global catastrófico. Eu achava que esta era apenas uma grande distração se eles querem colocar suas energias no meio ambiente, mas agora vejo que isso mudou e virou uma ferramenta para promover a agenda socialista. Charles Royden, um cientista político que escreveu o livro A Cruzada Verde, contou essa história muito bem. Ambiente vem de uma palavra francesa que significa arredores. Bem, agora, o que é arredores? Tudo ao seu redor, certo? E assim Rubem aponta, o ambientalismo é literalmente o todoísmo. E se você for um socialista, comprometido ideologicamente com a noção do governo ter o controle de tudo em nossas vidas, e você viu que estava perdendo a competição em termos de criação e distribuição de riqueza para o capitalismo, você tinha que encontrar alguma outra base para promover o seu ponto de vista e visão de governo e buscar a sua implementação. Ambientalismo ou todoísmo foi a jogada perfeita. Em dezembro de 2009, quando o escândalo Climategate foi revelado e tornou-se público que até os líderes do movimento sabiam que toda a ideia do aquecimento global era uma farsa, não era que eles tinham só dados falhos, nós, como americanos, soubemos de uma vez por todas que este movimento era simplesmente parte de sua agenda. O meu pautite é que, independentemente da prova que se tem contra eles, eles não vão deixar esta ferramenta que eles têm esperado nos últimos 100 anos, ir para o lixo. Uma ferramenta que lhes dá o poder-controle absoluto que eles querem e ainda lhes permite fazê-lo sob o pretexto de salvar o planeta. Eles têm sido bem-sucedidos ele nasceu de pais esquerdistas. Ele foi orientado quando jovem por um membro do Partido Comunista chamado Frank Marshall Davis. Davis filiou-se ao Partido Comunista em Chicago e tinha boas conexões lá. Então, o jovem Obama acabou indo para Chicago e começou a trabalhar com as mesmas pessoas que trabalharam com seu amigo Frank Marshall Davis. todas as suas conexões têm sido com as pessoas bem à esquerda do centro, à esquerda hardcore. E ele está fazendo nada mais do que é previsível baseado na sua formação. O nome mais bonito para sua agenda é Agenda Socialista. E poderíamos ir além, conforme outras pessoas têm descrito, o tipo de economia e sociedade que ele está construindo. Ele é tudo do que Gramsci queria usar para a mudança social. Sim, ele é a síntese do movimento. Se você acha que não tinha como tão poucas pessoas serem tão eficaz, considere isso. Quando o Partido Comunista dos Estados Unidos foi dividido em 1992, os grupos que se formaram foram os comitês de correspondência. E foi da sua reunião que participei naquele verão em Berkeley. Assim que eu comecei a pesquisar esse grupo, vi que muitas das pessoas que começaram ou que já trabalharam com os comitês de correspondência e suas organizações irmãs eram as mesmas pessoas envolvidas na campanha do presidente Obama e na sua administração. Encontrei um arquivo atrás do outro no site de Trevor Lawden www.trevorwleton.com documentando essas conexões com notas de rodapé e fotografias. A esquerda radical foi tão bem sucedida que convenceu o povo americano de colocar um de seus na casa branca. O socialismo e o marxismo andam juntos como Maria e seu cordeirinho. A população em geral sabe muito pouco sobre o que os socialistas estão para fazer. Se você procurar o socialismo você vai encontrar os comunistas radicais logo atrás. Uma das principais vias tem sido através da chamada convenção progressista do congresso. 20% do congresso dos Estados Unidos é membro desta organização. Eles têm presidência da maioria das comissões da Câmara e são certamente o bloco mais poderoso no congresso. E praticamente todos eles estão vinculados aos sociais democratas da América, o Partido Comunista dos Estados Unidos ou outras organizações radicais. Estamos vendo neste exato momento se concretizar do ponto de vista dos socialistas favianos de 1883. esses caras não desistem e eles vão a todo vapor porque sabem agora têm a oportunidade de mudar a América de uma vez por todas e eles vão com tudo. Os bolcheviques estão apenas de tocaia e eles estão sorrindo como nunca. Se você ler o olho do Partido Comunista dos Estados Unidos vê que eles não estão nem acreditando na sorte deles. Eles não acreditam que isso está acontecendo assim como eu. Eu sou um cristão conservador e eu não posso acreditar que eles foram tão bem sucedidos nisso. A esquerda criou uma multidão de fundações e organizações sem fins lucrativos muitas das quais usam nossos impostos para moer a América. Se organizando pela América eles usam todos os tipos de palavras patrióticas para mascarar um radicalismo de esquerda que quer escravizar o povo assim como o comunismo fez. Os comunistas vão deixar os socialistas irem longe. Em seguida, no final, os comunistas se virarão contra seus companheiros socialistas e vão exterminá-los também. E eu acho que eles estão muito perto disso. Olha, se estes socialistas traíram seu próprio país, é provável que, uma vez no poder, eles nos traíam também. Eles pensam, vamos apagá-los agora. E na história do comunismo você vê que num dado momento eles são muito eficazes apagando seus colegas socialistas que trouxeram o socialismo antes dos bolcheviques e comunistas radicais assumirem o controle. Uma coisa que nós temos que reconhecer é que este é um inimigo interno. Não são apenas pessoas com ideias diferentes. Não são apenas pessoas legais que têm ideias engraçadas e bobas que eles acabarão descobrindo que não eram muito maduras. Não. Essas pessoas são inimigos muito perigosos e eles querem derrubar o país e impor o sistema socialista o que significa extrema dificuldade para a grande maioria das pessoas. Eles buscam constantemente uma reengenharia da sociedade para chegar a este nível utópico de perfeição onde nós do outro lado temos a ideia de que se trata de liberdade e que se não fosse por Jesus Cristo nunca teríamos os Estados Unidos da América porque a inspiração para a liberdade criou nossos pais fundadores. Eles foram inspirados pela sua fé e guiados pelas mãos de Deus. É tarde demais? Não. Talvez traçoeiramente perto. Nunca é o fim até que tenha acabado. Quando a senhora gorda canta como diz o ditado quando a senhora gorda canta acabou. Agora ela deve estar limpando a garganta. Você vê o grande país da Alemanha na década de 1920 caída de joelhos. Hitler chegou ao poder e destruiu o país. Vemos países como Zimbabwe na África que já foi muito próspera e agora é só óbvio. A Argentina que foi destruída pelo socialista Perón na década de 50 e já foi um dos países mais ricos do mundo. Então, não, nós não estamos num ponto sem retorno mas já está escurecendo. Não há tempo para ser descuidado e isso é certo. Passamos muitos anos pensando que por termos republicanos na presidência ou o mercado de ações estar indo bem que está tudo bem. É por isso que a esquerda ganhou tanto espaço. Não importa quem está no poder. Eles continuaram avançando com a sua agenda. Bem, eu acredito que esta é a nossa última chance de empurrá-los para trás. o que deve ser feito. Se as querem fazer algo temos muito trabalho pela frente. Eu acredito que uma das coisas que podemos fazer que terá um impacto profundo na América é orar. Assim que levantarmos dos joelhos precisamos ficar em pé e nos informar do que está acontecendo no nosso país. Gaste tempo lendo. entenda a filosofia e objetivos deles. As pessoas têm que dominar esse documentário. Eles têm que assisti-lo uma dúzia de vezes. Pode ser por uma noite de filme com a família e amigos. Assistindo um dos muitos documentários que existem sobre o que está acontecendo em nosso país. Uma das coisas que eu acho que as pessoas que acreditam em nosso país e nos nossos valores podem fazer é defender sinceramente esses valores. Expor seus pontos de vista. Tem horas que você tem que falar e você tem que chamar as coisas pelo nome. Precisamos estar dispostos a sermos criticados e não ficarmos em silêncio por causa das críticas. Martinho Lutero disse se formos fiéis em todas as batalhas mas não na batalha principal então nós somos traidores da causa. Eu gosto da citação de Abraham Lincoln o silêncio faz covarde o melhor dos homens. E nós precisamos de muitas pessoas falando agora. Temos a obrigação de falar a verdade sobre as políticas que estão nos levando ao oposto da vontade de Deus. Espalhe na sua igreja. Espalhe as pessoas que você tem contato. Traga-os até o atual nível do que está acontecendo. Precisamos organizar aqueles que nos cercam mobilizando os grupos de pessoas com quem temos contato e, sendo a sua fonte de informação podemos ter um resultado extraordinário. Lenin disse que a minoria organizada vai derrotar maioria desorganizada todas as vezes porque compramos produtos de empresas que financiam organizações que atacam os nossos valores. As pessoas precisam ser muito inteligentes no uso dos meios de comunicação. Podem criar um blog usando o poder de YouTube ou coisa parecida para educar tantas pessoas quanto possível. Um bom vídeo de YouTube pode alcançar milhões de pessoas. E se Susan Bowie pode fazer porque nós não podemos. Se você fizer bons vídeos no YouTube criativos e fazê-los com frequência você pode levar uma mensagem à sociedade influenciando milhões de pessoas quase sem custo. Nós precisamos ser as pessoas que graciosamente mas consistentemente fazemos contato e expressar aquelas pessoas que elegemos o que queremos que elas façam e o que acreditamos que seja certo. E se elas não nos atenderem então temos que tirá-las de lá e colocar outras num lugar. Escolha os bons e coloque-os lá. Não perca tempo com pessoas que não defenderão seu país. Todos os outros estão fazendo contato. As pessoas que querem honrar a América precisam entrar em contato. Nós também precisamos influenciar nossas próprias famílias. Temos que ensinar nossos filhos e netos a diferença entre a verdade e o engano porque eles acreditam nas coisas que fazem e a verdadeira fonte da grandeza de América. Se o que estamos falando é verdade a coisa mais importante a fazer é proteger nossa juventude porque é onde está indo tudo isso. Eles precisam dessa nova geração na coleira. Cada vez mais os pais terão que se sacrificar e assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos porque é aí que tudo começa para transmitir essa crença. Os batistas do sul estão vendo que 85% de seus filhos depois de saírem de casa rejeitam a sua fé rejeitam o que lhes foi ensinado e acho que a razão disso é que seus pais não têm muita influência sobre eles. Eu acredito que as escolas públicas são a maior influência cultural neste país. Ou você educa seus filhos em casa ou levá-los a uma escola cristã. Se não tiver jeito eduque seus filhos em casa. Eles serão os melhores em qualquer prova. Nossas crianças precisam ser educadas a partir das escrituras com uma visão bíblica do mundo. Isso exige tempo. Exige esforço, exige propósito. Nossas mentes devem ser as melhores do mundo. Precisamos trabalhar na nossa família, educar nossas crianças sobre o tipo de país em que vivem, e construir a fé deles, e então se envolver. A esquerda vem trabalhando há décadas para nos afastar de Deus e suas leis, e nós precisamos estar dispostos a sacrificar o que for preciso para direcionar. nosso país de volta para ele. Ao longo da nossa história, como americanos, sempre pagamos um alto preço para preservar, proteger e defender esta grande nação. As pessoas que construíram a América pagaram um alto preço. As pessoas que foram à guerra por nossa nação, eles realmente pagaram um preço. E um dos valores americanos era, nós pagaremos o preço pelo que é certo. Vamos dar tudo de nós, se for preciso, nossas próprias vidas. Isso era um valor americano. É por isso que é alto tão heróico e honroso. Quando há um soldado nos defendendo, paga esse preço. Como quando você vai ao cemitério de Arlington, Washington, ou Alto Mordo desconhecido. você fica lá e diz, esta é a América. Nós éramos as pessoas que acreditavam tanto nesses valores, que era uma honra apoiá-los, mesmo que isso custasse sua própria vida. Nós precisamos lembrar que, quando olhamos para os que consideramos heróis do passado, não eram pessoas que acompanhavam um status quo. Eles não eram pessoas que diziam apenas o que era bem aceito naquele momento da história. Eram pessoas que se levantaram contra o mal que estava sendo cometido contra a sua cultura na época. É por isso que eles eram heróis, porque não eram como todo mundo. Nunca se esqueça do poder de um indivíduo americano. Eles podem ter um poder inacreditável apenas pelo fato de que se dispuseram a fazer. Como o doutor Francis Schaeffer disse, a esperança é que, como a dor surda da alma humana não pode mais ser preenchida com a prosperidade material, as pessoas vão se voltar para a espiritualidade. Será espiritualidade pagã ou cristianismo bíblico? Sabemos pelos jornais que espiritualidade pagã está dobrando na América a cada 18 meses. Então é melhor chegarmos lá, porque tanto a espiritualidade pagã quanto o cristianismo podem levá-lo a Deus, mas para um, ele será seu juiz, para o outro, o seu salvador. Se nós nos humilharmos, cairmos de joelhos, se buscarmos a sua face, orarmos, e deixarmos os maus caminhos, então teremos uma chance de Deus nos ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E se estamos sendo julgados, precisamos usar isso para mostrar às pessoas que o julgamento nesta vida não é nada comparado ao julgamento que está por vir. que é eterno e fazê-los entender a importância de fugir da ira de Deus, aceitando e arrependendo-se de seus pecados através da fé. Acredito que essa seja a única esperança que temos como nação. A esperança não é encontrada na retórica. A esperança está em Deus, no Deus da criação. E nossos fundadores estavam em aliança com este Deus. Precisamos de cristão que oram, dedicados, informados, determinados, e que fazem as coisas acontecerem. o tempo só me permite apresentar uma fração do que eu encontrei. A razão pela qual eu chamei esse filme Agenda é porque eu queria fazer uma distinção clara entre o que eu estava pesquisando e todas as teorias da conspiração por aí. O dicionário diz que conspiração é um plano mal formulado em segredo por duas ou mais pessoas. Mas uma agenda é simplesmente uma lista de coisas a serem feitas. A cada momento de minha investigação, encontrei agendas de pessoas e grupos de esquerda delineando seu plano em suas próprias palavras. Eles têm feito a maioria destes planos a céu aberto. Alguns de vocês devem estar pensando que essas ideias marxistas não são a ameaça mais grave que enfrentamos. E quanto ao Islã militante, nossas fronteiras abertas, a dívida pública ou até mesmo a China. Bem, eu concordo. A América está enfrentando muitas ameaças graves agora mesmo. Mas a razão pela qual eu acredito que esta seja a mais terrível é porque esta está nos destruindo por dentro. Através do politicamente correto e emforrecimento está nos levando a perder a nossa capacidade de chamar mal de mal e se levantar contra ele. temo pelo nosso país. Se continuarmos a fazer as coisas como de costume, desinformados, sem consciência do que está acontecendo, então essa pequena minoria que tem um plano e são ótimos em organizar os desinformados e perdidos, certamente terão o seu plano realizado. Eu espero que você perceba que não apenas a seus filhos e netos que pagarão o preço terrível de viver nesta sociedade que eles estão tentando criar. Não, vai ser muito pior que isso. Toda vez que uma civilização declina ou um país cai militarmente ou economicamente, alguém preenche a lacuna. E se você olhar o mundo agora, será a China, que está maciçamente armada. Temos a Rússia, que está se tornando cada vez mais beligerante. Você tem um mundo islâmico radical que trabalha de mãos dadas com os russos e os chineses o tempo todo. Você tem a América Latina praticamente vermelha. Você tem uma neutra Europa socialista. Então a América não tem tantos amigos assim pelo mundo. Agora, isso não só vai afetar somente a América, vai afetar cada país restante do mundo livre. Quem vai se levantar contra a China, se não a América? Quem vai enfrentar os russos? A Europa? A Austrália? Nova Zelândia? Canadá? Sem chance. Se a América? E este é o ponto que os americanos precisam de entender. Se a América declina economicamente, ele cai militarmente. Se a América cai militarmente, todos nós caímos junto. O mundo livre está acabado. E estará acabado por muito, muito tempo. e aí o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL